Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Bem-vindo à Escola Parque Croshington. Eu sou o Big Willie, seu professor. Onde está todo mundo? Acabou de conhecê-los. E é uma grande corrida o tempo todo. José está na liderança por meia roda. Acelerando. Mas o sargento vai firme no seu para-choque, tentando ultrapassar. Voltando pra cantar. E-ra! Uou! Segurem-se nas cenas, pessoal, porque o caminhão de rancho favorito de todos. A Foneteiro está avançando. Você não é páreo para mim. Cavalo, por favor! E nossos amigos Monster Trucks entraram na curva final, passando pelo Gangbusters, o lava-rápido dos Monster Trucks. E-ra! Preparem-se, fãs do esporte. Andy, Jankboy e Sinker acabaram de entrar na corrida. Último a chegar à estação atrás do Jankboy. É isso aí! Uou! De novo, não. Eu venci, eu venci. O que é isso? Monster Trucks, cumprimentem Meteorito, o viajante espacial. Ele é seu novo colega de classe. Só meteoro, senhor. Tá, então é meteoro. Agora fiquem aqui enquanto vou fechar o portão. Você é um Monster Truck? Na verdade, o Monster Truck viajante espacial. Nossa, um cadete espacial ao vivo. Você já esteve na Lua? Ainda não. Mas o meu pai e a minha mãe já. E por que você usa rodas adicionais para treinar? Não são rodas para treinar. Eu fui construído assim para impedir que fique preso numa cratera da Lua. Quer dizer que você nunca tola? Bom, nem tanto. O que mais você sabe fazer? Olha, eu também sei fazer isso. E aí, o que achou da corrida que eu ganhei? Eu mandei muito bem. Não mandei? É, você sempre vê esse José. Que coisa é essa? Tá piscando. Não tem perigo. Não se preocupem. É um avançado equipamento de gravar e reproduzir. Eu vou mostrar. Digam Giz. 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 Nossa. Você não é um Monster Truck de verdade. Monster Trucks de verdade esmagam coisas e ganham corridas, como eu. Já ganhou alguma corrida? Ah, não. Esmagou alguma coisa ultimamente? Não, mas eu tenho feito outras coisas. O quê? Tirado fotografias estúpidas? Eu não disse para vocês. Esse cara só quer ser um Monster Truck. Escuta o que eu vou falar para você, garoto. Monster Trucks de verdade tem quatro rodas, como nós. Muito bem, crianças. É o primeiro dia do meteoro. Então vamos mostrar para ele como aprendemos a correr, pular, cair e esmagar. Vamos começar com uma pista com obstáculos de dois em dois. José e Ambie, vocês são os capitães. Muito bem, multem as equipes. Quero o sargento. Sargento se apresentando, capitão. Acho que eu vou escolher... Talvez... Que tal... Escolhe logo, Ambie. Eu acho que... Bonitinho. Cavalo, rapaz. Jack Boy. Oi! Hulk! Obrigado, meu chapa! Não se preocupe, meteoro. Com certeza eles vão te escolher. Todos sabem que eu prefiro pescar. Sinker! Sinker? Mas sou eu. Eu não sou o último. Puxa! Eu não sou mais o menor peixe do lago. Acho que eu falei bobagem. Tá tudo bem. Eu sei o que quis dizer. Boa sorte na corrida, Sinker. Parece que você ficou com o Herb, a Pony e o Hulk meteoro. Atenção! Não podem começar até seu colega de equipe cruzar a linha de chegada. Olha aqui, ô seis rodas. Prepare-se pra comer poeira. Você ainda não me viu dirigir? Uh, mas que medo. Tudo que você sabe fazer é donuts, garoto espacial. O que é um donut? Ah, você tem que verificar a pressão dos seus pneus, sabia? Donut é quando você fica girando, fazendo um círculo completo. Como um donut. Eu sabia disso. Eu sabia mesmo. Ah, sabia. Tá bom. E você acha que é um monster truck? Muito bem, corredores. Liguem seus motores. Dos seus lugares. Preparado. Larga! E eles largaram! Sargento e Ponytail rasgando a reta na pista desta incrível corrida. Mas que corrida! Parece que o Sinker e o Hulk vão fazer juntos o esmagamento de quatro carros. Destruir e esmagar! É para-choque com para-choque quando Andy e Junk Boy fazem o esmagamento de oito carros. Está chegando uma lata de lixo perto de vocês. É o Junk Boy! Parece que vai ser uma largada uniforme para José e o novo garoto. Vamos lá, garoto. Agora é para valer. Eu consigo fazer. Eu consigo fazer. Puxa! Aquele bug espacial de seis rodas tem uma forma estranha de largar. DECOLAR! Acelerar! E lá vão eles! Meteoro vai para a liderança, mas José está rapidamente diminuindo o intervalo. Parece que o meteoro vai chegar na área donut primeiro. Um donut é quando você fica girando, fazendo um círculo completo, como um donut. Um donut tamanho monstro chegando! E vejam como aquele caminhãozinho especial vai mais rápido que um cometa em alta velocidade espetacular! Ah, não! Parece que o meteoro está fora da corrida. Não há como ele se arrastar para fora daquele imenso lamaçal. Acelerar! Acho que isso prova quem é o Monster Truck de verdade. Te vejo na linha de chegada, ô bobão! Eu não consigo fazer isso. DECOLAR! Como ele fez isso? Uau! Parece que ainda não acabou o fã da corrida. Parece que o José teve problemas no último minuto. Eu aposto que agora você gostaria de ter seis rodas. Dá para acreditar? Mas que corrida! É o José! É o Meteoro! É o José! É o Meteoro! É o José! É o... É o... Inacreditável! Meteoro! O garoto novo venceu! Eu quero meu gato com a manteca! Obrigado! Se vocês acharam que foi bom, vejam isso! Uhul! Olha só! Que beleza! É! Não foi suficiente você me vencer? Não precisa ficar se exibindo com um replay instantâneo. Calma aí, soldado! Não é o Meteoro que está no vídeo. É você! Hã? Eu? Uau! Olha o show! Que legal! Nossa, eu nunca tinha me visto no vídeo, sabia? Ei! Você pode me dar uma cópia para me mostrar para o meu pai? É claro! Mas só se você me ensinar a fazer um donut perfeito como você! Combinado! Ah, Meteoro! Aquilo que eu disse sobre você não ser um Monster Truck de verdade é que... Tudo bem, José! Eu sei o que eu sou! É! Você é oficialmente o verdadeiro Monster Truck do Parque Crushing Town! Eu sei o que eu sou! 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 Legenda Adriana Zanotto